No vídeo de hoje eu vou te mostrar 20 hacks e segredos do Brookhaven que você não conhecia. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e assiste esse vídeo até o final. Beleza, galera, o primeiro hack que nós vamos testar hoje é o hack de como sair fora do mapa, beleza? E pra esse hack a primeira coisa que a gente precisa fazer é vir nesse trampolim aqui, tá? A gente vai ter que pular bem alto nele, então já vamos começar pulando aqui, ó, pra gente pular bem alto. E aí a gente tem que colocar a animação Hurt e tentar cair em cima do trampolim de novo e ver se realmente a gente consegue sair fora do mapa. Vocês viram que eu realmente voei e fiquei dando várias piruetas, mas a gente não conseguiu sair fora do mapa. A gente tem que cair bem na pontinha, beleza? Eu vou tentar fazer aqui, vamos ver se a gente vai conseguir pelo menos sair um pouco longe da piscina aqui. Vamos ver se a gente consegue. Agora, agora vai mais uma vez, pula bem alto, vai. Olha só, ele jogou a gente pra longe, mas a gente não chegou a sair fora do mapa. Então vão testando aí e ver se vocês conseguem pelo menos sair fora do mapa, beleza? O segundo truque e hack que a gente vai testar aqui é uma animação secreta, beleza? Então se você digitar a palavra Aidan Lee Wolf, Aidan Lee Wolf, você fica com essa animação aqui. E o mais legal dessa animação aqui, galera, é que você pode se transformar em fantasma, tá? Você consegue fazer aqui uma skin, montar uma skin de fantasma e ficar assombrando as pessoas por aí. O terceiro hack que a gente vai testar é o hack de voar, beleza? Então pra gente voar, a gente tem que vir aqui nesse chafariz aqui do meio do mapa, ficar pequenininho, beleza? Então deixa o seu avatar aqui e aí você vai vir e vai ficar passando aqui nessa frente do chafariz, ó, até você conseguir voar, beleza? Olha só como a gente consegue voar aqui, tá? A gente não consegue voar muito longe, antigamente dava pra voar, mas agora eu acho que não tá dando. Então esse mito aqui é verdade, beleza? Esse hack aqui é verdade e ele funciona. Quarto hack aqui, o nosso quarto segredo. Nós teremos uma sala secreta dentro da grocery, que é essa loja aqui, beleza? A primeira coisa que você precisa fazer é pegar esse carrinho aqui, beleza? O carrinho de compras, colocar alguns itens dentro desse carrinho, tá? Depois que você fizer isso, você vai deletar o seu carrinho e aí, teoricamente, uma sala secreta surgiria aqui dentro, tá? Muita galera fala aí, o pessoal fala que a sala secreta que aparece, aparece nesse canto aqui. Até agora eu não consegui liberar essa sala secreta, eu não sei se é verdade ou não, então testem aí. Por enquanto, este hack é falso e eu ainda não consegui ativar ele. O quinto hack que a gente vai testar é no posto de gasolina. Beleza, cheguei aqui no posto de gasolina, então vamos spawnar um carro, vamos pegar um carro aqui pra gente poder dirigir. Dizem que se a gente abastece o nosso carro, ele fica mais rápido, tá? Que o normal, hein? A gente tá colocando gasolina aqui no nosso carro, vamos testar pra ver se ele realmente fica mais rápido do que o normal, tá? Beleza, abastecemos, agora vamos ver se a gente andar com ele, ele vai estar correndo um pouco mais do que o normal. Tá, pra mim ele parece que está com a velocidade normal, galera. Não parece que ele tá andando mais rápido, tá? Testem aí e vejam se funciona pra vocês, tá? Pra mim esse hack aí, esse mito é falso, beleza? O sexto hack que nós vamos testar é dos carros elétricos. Eu vou pegar aquele carro da Tesla que tem aqui no catálogo, quer ver, ó? Então vamos spawnar ele aqui, a gente só precisa dirigir ele e agora a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez no posto de gasolina, só que aqui no carregador de carros elétricos, tá? Então a gente vai clicar aqui, ó, teoricamente era pra... aí pronto, ele tá carregando aqui, ó, o nosso carro elétrico. Agora a gente vai testar e ver se ele realmente anda mais rápido do que o normal, ó. Aparentemente, galera, esse daqui funcionou, tá? Ó, parece que ele tá andando mais rápido mesmo. Pro sétimo hack, a gente vai ter que ir no hospital, beleza? Vem aqui na sala de raio-x e agora alguém precisa pegar a gente em algum carrinho. Então vamos pegar aqui, ó, esse cara aqui, ó, já pegou eu na maca, agora ele tem que chegar aqui perto. Olha lá, eu estou com as costas bugadas, mano. Olha isso aqui, mano. Então esse hack funciona, beleza? Você precisa de alguém pra te ajudar. Então esse hack aí foi aprovado, o hack de quebrar as costas. O oitavo hack, não é bem um hack, é mais um segredo, ele fica lá na igreja. Então a gente vai precisar primeiro de uma escada, beleza? E também vamos precisar do nosso buga saco de dormir. Então já pega a sua escada e o seu saco de dormir. Agora a gente precisa subir no telhado da igreja, mano. Então vamos colocar a escada aqui, ó. Subir aqui no andar de cima e vamos subir aqui, ó, no andar de cima da igreja. E vamos colocar o nosso saco de dormir aqui, ó. Tem que colocar com a parte branca que fique virado pra dentro do telhado aqui, beleza? E aí você vai girar a câmera e voalá. Temos aqui o nosso cristal dentro da nossa igreja, galera. Olha aqui esse segredo. O que leva a gente para o nosso nono segredo, beleza? Que é o sino da igreja, beleza? Se a gente vier aqui, ó, descer aqui embaixo e puxar essa cordinha aqui, ó. Uma coisa acende aqui do lado de fora, na chaminé da igreja, ó. Se a gente puxar aqui mais uma vez, ó. Vamos lá, ó. Puxamos, a luz aqui se acende, beleza? Esse é o nono hack do Brookhaven. O décimo hack é o zumbi no hospital. Ele também não é, teoricamente, um hack, tá? A gente já viu aqui várias histórias aqui no canal, várias teorias, vários mitos. E a gente descobriu que, na verdade, isso daqui é um alienígena. O décimo primeiro hack é como liberar esse zumbi, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é descer no andar de baixo aqui do hospital. E a gente vai vir aqui nessa salinha aqui, ó. E vai mexer nesse computadorzinho aqui, tá? E aí a gente vai apertar a letra E aqui, ok? Depois que você fizer isso aqui, você vai vir, vai pegar aqui, ó, esse job. Vai pegar esse item aqui. E agora você vai entrar dentro da maternidade e vai escolher qualquer um desses bebês. Pega esse bebê aqui, ok? E agora você vai ter que deitar na última mesa aqui, na última maca desse lado aqui. Vai ter que deitar aqui. Teoricamente, o nosso zumbi alienígena foi liberado lá no andar de cima. Bom, esse hack não deu certo, então é um hack falso, é uma teoria falsa, um mito falso. Não funcionou, beleza? Décimo segundo hack e segredo aqui do Brookhaven. Nós vamos ver uma água brilhante que existe aqui no mapa. Já deixa ativado aqui o seu buga-saco de dormir. E você vai colocar ele aqui, ó, com o travesseiro dentro da água, tá? Na hora que você deitar, olha só o que a gente consegue ver. Se a gente virar a câmera pra baixo, olha o que acontece, galera. Olha isso daqui, mano, é como se fosse um cristal, beleza? Pro nosso décimo terceiro hack e segredo aqui no Brookhaven, a gente precisa pegar uma casa. E esse segredo a gente precisa da casa cristal, tá? A casa que tem um cristal. Pegou a casa cristal, você vai subir aqui no andar de cima, vai abrir esse alçapão que tem aqui, ó. Aqui dentro do telhado dessa casa, você vai conseguir pegar esse cristal aqui. Então é só você pegar o cristal e sair. O que vai levar a gente pra nossa próxima parte do nosso segredo, que é o teleporte da igreja, beleza? Então já que você pegou o cristal, você vai ter que subir no andar de cima novamente. E esse botão, ele só vai ativar, galera, se você tiver com o cristal na mão, beleza? Pega o cristal, deixa o cristal aqui, ó, dentro da sua mochila e ativa esse segredo aqui dentro, beleza? Aqui em cima. Você vai descer aqui debaixo da igreja novamente. Vai ativar aqui, ó, o Funerals, que é o caixão. Vai aparecer esse botão aqui, ó, do lado do caixão. E quando você clicar, pronto. Você veio para cá, pra cima do cristal, na verdade, pra cima do arco, né? Você veio pra cima do arco do Brookhaven. Um segredo extra pra vocês. Você consegue conectar o computador com alguma coisa que a gente ainda não descobriu o que é. Então se vocês também tiverem alguma teoria, deixa aí nos comentários, beleza? Se a gente pega o laptop na mão, aqui em cima a gente consegue conectar ele com alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é, beleza? O nosso décimo quarto hack é como pilotar o avião do Brookhaven. Então pra esse hack, a gente tem que entrar aqui dentro do aeroporto, tá? Eu vou ter que tirar o meu job. Deixa eu sair aqui do meu job. Mano, tá ligando alguém pra mim. Pronto, consegui tirar o meu job e agora a gente precisa pegar essa mala que fica aqui na porta do aeroporto, beleza? E você vai dar a volta aqui por trás. Vai pegar esse serviço aqui, tá? Que eu só acho que é capitão. Eu não sei, esse serviço aqui é do que, mano? E aí a gente vai entrar com a mala em mãos aqui, galera. Segue direto, entra aqui por esse lado, beleza? Entra por aqui, ó. Pula aqui pra dentro do avião. E agora, dentro do avião, a gente tem que fazer algumas coisas aqui pra, teoricamente, a gente conseguir pilotar o avião, tá? Vem aqui na cabine, ó. Vocês vão trocar o job aqui. Vão pegar o de piloto de avião. E aí vai mudar pra manual, tá vendo? Ali, ó, mudou pra manual. Vocês vão puxar a alavanca de emergência aqui do avião, ok? E vocês têm que vir aqui embaixo, aqui atrás, e desligar essa luz aqui, ó. Ligar e desligar essa luz aqui. Existe uma outra luz que vocês precisam desligar e ligar, que é essa daqui. Teoricamente, a gente deveria conseguir pilotar o avião no Brookhaven, tá? E, ó, pra vocês verem, ele não funcionou, tá? A gente não tá conseguindo pilotar. Eu não tô conseguindo pilotar nada. Só estou sentado aqui. O que leva a gente para o nosso 15º hack, que é o lugar secreto que existe dentro do avião, beleza? Se vocês virem aqui dentro do banheiro do avião, vocês vão perceber que existe uma passagem secreta atrás da privada, tá? Ó, se vocês entrarem aqui, ó, vocês vão perceber que existe um buraquinho que vocês conseguem ficar escondidos dentro do avião. O que leva a gente para o nosso 16º hack e segredo aqui no Brookhaven. Conseguir bugar o paraquedas, tá? Aí a gente vai clicar aqui e a gente vai sair pulando de paraquedas, tá? Só que a gente tem que deixar esse negócio aqui aberto das animações, porque a gente vai colocar a animação hurt, que é a animação machucada. Então já clica no paraquedas. Enquanto você cai, você ativa o hurt e voa lá. Olha só o que vai acontecer com o nosso paraquedas, meus amigos. Nós estamos descendo de paraquedas de lado, mano. Olha isso, estamos descendo deitado. Para o nosso 17º hack, nós vamos tentar fazer a gente pegar fogo. A gente precisa ir até o shopping aqui. Entra aqui e vai até o Pizza Palace. Aqui, ó, o Moço Pizza, beleza? Cada hora eu troco o nome desse negócio aqui, ó. Beleza? Entra nessa salinha aqui, ó. E aqui vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão entrar dentro desse forno aqui. Vocês vão ligar ela e olha só o que vai acontecer. Vai começar a tocar um alarme. E a hora que eu sair daqui, olha só o que está acontecendo, mano. Eu estou saindo, mano, com um monte de fumaça. Olha isso aqui, ó. A fumaça, ela para depois de um tempo, tá? Olha lá, eu estou com a fumaça. Olha aqui, ó. Olha isso, beleza? Então o nosso 18º hack é como pegar o drone com a bicicleta. Então para isso a gente precisa ir lá para cima, lá nas montanhas. Beleza? Aqui em cima da montanha existem duas coisas que vocês podem fazer, tá? Você pode fazer com todos esses daqui. Todos esses seis primeiros aqui você consegue fazer, beleza? Você vai fazer o quê, galera? Vai vir aqui com o automóvel que você quiser, a bicicleta, a cadeira de rodas, o skate ou qualquer coisa. E você simplesmente vai pegar o drone. E você vai andar, olha só, eu estou andando com a cadeira de rodas e o drone ao mesmo tempo, tá? E o nosso 19º hack é muito simples. Dizem que se você se inscrever agora no canal e deixar o seu like nesse vídeo, você irá receber uma boa notícia hoje. Então já se inscreve aí e deixa o like, beleza? E o nosso 20º hack é o hack digitando o wolf e cavalo ao mesmo tempo, tá? Isso daí buga meio que o negócio e a gente começa a ficar meio que voando no mapa, tá? Então eu vou digitar aqui no chat. A gente vai digitar o wolf no chat. Então eu digito aqui, ó, no chat igualzinho. Eu vou digitar, ó, W-O-L-F. E aí ele vai ficar todo bugadão. E agora você vai tentar pegar o cavalo. E olha só o que aconteceu, meus amigos. Olha isso daqui, mano. Olha esse bug bizarro. E agora tem uma outra coisa que a gente também pode fazer com esse hack. Que é pegar a maca, beleza? Se a gente pegar a maca aqui, ó, e aí a gente coloca ela na mão, a gente consegue pegar uma pessoa. E se essa pessoa digitar o wolf e fazer a mesma coisa, começa a virar um bug em cima do bug. E aí uma pessoa começa a rodar e rodar a outra, mano. E vira praticamente um tornado de pessoas girando no mapa aqui do Brookhaven. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, já deixou seu like. Aqui do lado eu vou precisar de mais dois vídeos de Roblox. Vai lá e assiste que eles são bem legais, beleza? É isso, galera. Obrigado. Beijo. Tchau. Falou!